Música Isso é o que poderá acontecer se não reduzirmos o ritmo do aquecimento global. Já há sinais. Espécies animais deslocam-se. E algumas causam estragos nos ecossistemas. A elevação do nível do mar ameaça dezenas de milhares de vidas humanas. Mas há uma revolução científica em andamento para combater as mudanças climáticas. A tecnologia evolui rapidamente. Mas conseguiria suplantar um mundo em aquecimento? Terra. Existe um futuro? O clima da Terra sempre mudou. Mas raramente é assim tão depressa. Em apenas 250 anos, o planeta ficou um grau e meio Fahrenheit mais quente. Quase um grau Celsius. Celsius é a escala usada pelos cientistas para medir a temperatura. No ritmo atual, a maioria dos climatologistas concorda que a Terra ficará 2 graus Celsius mais quente dentro de 50 anos. E 3 graus mais quente no final do século. Como estará o nosso mundo em cada um desses estágios? E quais avanços tecnológicos e científicos estão sendo desenvolvidos agora para lidar com esses limiares? Sabemos o que está causando o problema. Gases estufa, como o metano e o dióxido de carbono, atuam como um cobertor ao redor do planeta. E esses gases estufa estão aumentando num ritmo ainda mais veloz. Os dados estatísticos vêm de projetos como esse, a 1.100 quilômetros do Polo Sul. O gelo antártico acumulou-se em camadas durante milhões de anos. Vamos lá, descendo. Tudo bem. Peritos britânicos em clima leem o passado perfurando e examinando amostras de gelo ou núcleos. Esse núcleo de gelo tem 750 mil anos de comprimento. Se voltarmos três quartos de um milhão de anos, veremos oito ciclos climáticos, isto é, oito vezes entramos e saímos de uma era glacial. Se analisarmos esses ciclos, veremos o que a temperatura causou. Mas também obteremos o dióxido de carbono, o metano, dois gases estufa e saberemos seus níveis no gelo. Notamos que são extraordinariamente compatíveis com a temperatura. Eles a registram extremamente bem. Robert Mulvane é um paleoclimatologista. Um dos expoentes mundiais na área. Ele agora examina um núcleo de gelo mais curto ou mais jovem. O que há dentro dele? Ar do século XVIII, anterior à Revolução Industrial. Vou tirar a luva e aquecê-lo. Assim que eu fizer isso, verão as bolhas de ar no gelo. Cerca de 10% do volume do núcleo de gelo é ar. Ele instala à medida que as diminutas bolhas de ar provenientes do manto de gelo profundo explodem devido ao derretimento. Não importa onde o dióxido de carbono é liberado. Ele se dispersa uniformemente na atmosfera superior. Sendo assim, o ar sobre a Antártida tem as mesmas concentrações de CO2 que o ar sobre Los Angeles, Atenas ou Xangai. Este ar é pré-industrial. Veremos o nível de dióxido de carbono que havia no ar antes de usarmos tanto combustível fóssil e despejarmos dióxido de carbono na atmosfera. Já vai estabilizar. Existe 288 partes por milhão. Os níveis atuais de dióxido de carbono são de 386 partes por milhão. Houve um aumento de 100 partes por milhão no período de apenas 250 anos. Pode não parecer muito, mas está a 100 partes por milhão mais alto que jamais esteve nos últimos 3 quartos de um milhão de anos e tem subido 2 partes por milhão a cada ano ininterruptamente. Se não reduzirmos o volume de dióxido de carbono lançado na atmosfera, o nível continuará a subir e terá consequências sobre o clima. A preocupação com as mudanças climáticas levou as Nações Unidas a criar o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Um grupo que representa as conclusões de mais de 4 mil climatologistas. A ciência ligada às mudanças climáticas atingiu um nível de sofisticação e confiabilidade que não deixa nenhuma dúvida de que os seres humanos têm prejudicado o clima da Terra. A elevação de quase 1 grau Celsius já causa impactos pequenos, mas significativos, sobre o mundo natural. À medida que as temperaturas do ar e do oceano elevam-se, muitas espécies marinhas estão mudando de área, deslocando-se do Equador para os polos. Jerny Tees, uma bióloga marinha que trabalha no aquário de Monterrey, estuda esse fenômeno. Sua pesquisa concentra-se em um dos peixes mais estranhos do mar. O Mola Mola, ou peixe lua, é o peixe ósseo mais pesado do oceano, ultrapassando 4 metros de comprimento. Dá a impressão de que está incompleto. Algumas pessoas acham que sua cauda foi arrancada, mas por que haveria um grande peixe oceânico sem cauda? Esses peixes eram raros nas águas frias de locais como o norte da Califórnia, o sul da Inglaterra e até mesmo o Alasca. Agora são vistos com mais frequência. Para saber até onde estão avançando rumo ao norte, Jerny tem marcado alguns exemplares para registrar seus movimentos. Vamos lá! Temos de nos aproximar discretamente, porque alguns são bem a riscos, enquanto outros permitem a aproximação. Segurei! O segredo é inserir a identificação numa área onde não possa ser removido. Ou seja, logo abaixo da nadadeira dorsal. Beleza, perfeito! Uma vez afixada, a identificação permanece ali por nove meses. Ela registra todos os deslocamentos do animal. Depois, num tempo pré-programado, ela se solta do animal, flutua até a superfície e envia os dados ao satélite. O satélite as retransmite aos nossos computadores, permitindo que analisemos todos os dados. Um, dois, três. Vou empurrar. A pesquisa de Jerny mal começou. No entanto, dados mais claros da nova área desse peixe já começam a surgir. E o Mola é só uma das muitas espécies que estão se deslocando. As mudanças climáticas não se resumem a dizer que o oceano está um pouco quente, porque o aumento do calor, esse um grau, altera uma série de outras coisas. Pode mudar os níveis de oxigênio, os níveis de nutrientes e os padrões de circulação. As mudanças climáticas estão alterando muitas coisas simultaneamente. Devido ao aquecimento global, as linhas médias de temperatura estão se afastando do Equador ao ritmo de 64 quilômetros por década. Se esse ritmo continuar ou aumentar, muitas espécies acabarão extintas, porque não conseguirão acompanhar essas mudanças. E como essas espécies dependem umas das outras, existe o risco de haver um colapso do ecossistema. O colapso do ecossistema é exatamente o que está acontecendo com as florestas de pinheiros da Colúmbia Britânica. Elas estão sendo devoradas por um besouro, que antes era mantido sob controle pelas temperaturas extremas do inverno. Menos de um grau foi só o que a temperatura subiu. No início da década, a população do besouro do pinheiro começou a quadruplicar a cada ano, e a floresta não resistiu. Bill Wilson lidera a pesquisa desse besouro para o serviço florestal canadense. Emocionalmente arrasador. A visão do pinheiro vermelho não é sinal do outono nem do inverno. É o sinal de morte. Ele foi morto pelo besouro do pinheiro. Esse besouro é responsável pela maior infestação de insetos na história da América do Norte. Nos últimos dez anos, o besouro do pinheiro destruiu cerca de 13 milhões de hectares de floresta, uma área do tamanho da Louisiana. Temos aqui um pinheiro que foi maciçamente atacado pelo besouro. O que ocorre é que as fêmeas que conseguem atacar a árvore excretam um feromônio que atrai um grande número de outros besouros. Rapidamente as árvores são aniquiladas. Quando o besouro consegue penetrar na casca, imediatamente ele começa a se alimentar da árvore e depois põe ovos. Os ovos costumam eclodir após sete ou dez dias e as larvas logo começam a se alimentar. Eles enfraquecem a árvore e a doença se instala. O início é avassalador demais para controlar com inseticidas. No ritmo atual, três quartos dos pinheiros maduros da Colômbia Britânica terão desaparecido por volta de 2019. Devemos parar e refletir, pois um inseto do tamanho de um grão de arroz está causando todo este estrago nas florestas norte-americanas. O ataque do besouro do pinheiro é só uma das muitas formas como quase um grau de elevação está afetando o delicado equilíbrio da natureza e ameaçando a sobrevivência das espécies. Em Utah, o pica, que sobreviveu aqui durante 40 mil anos, poderá ser o primeiro mamítero a se tornar extinto. Na África, a migração anual de mais de um milhão de quinoos está ameaçada, à medida que a seca dizima as pradarias onde se alimentam. Nas florestas tropicais das Américas Central e do Sul, 70 espécies de rãs arlequins já estão extintas. Muitas mais estão em perigo. E no mundo todo, os recifes de corais, que abrigam 25% de toda a vida marinha, estão morrendo à medida que os oceanos absorvem mais dióxido de carbono e se tornam cada vez mais ácidos. De todas as espécies sob ameaça, um animal em particular tornou-se o símbolo das mudanças climáticas. Essa é a passagem noroeste. Uma extensão congelada de gelo marinho no litoral norte do Alasca. Durante a Era do Descobrimento, inúmeros exploradores tentaram usar essa passagem como um atalho entre a Europa e a Ásia, mas falharam. O gelo era sólido demais. Porém, em 2007, aconteceu algo extraordinário. O gelo marinho ártico rompeu-se e derreteu num ritmo sem precedentes. Havia 23% menos que o registrado em qualquer ano anterior. O gelo marinho recua todo verão. Mas em 2007, desapareceu tanto que, pela primeira vez, grandes embarcações puderam navegar pela passagem noroeste. Se esse nível de contração continuar, não haverá gelo marinho no verão ártico por volta de 2020. Se perdermos todo o gelo marinho, e ele não se recompor, o que é uma possibilidade, pois ele some no fim do verão, e talvez a água tenha absorvido tanta energia solar que o gelo marinho jamais se recomponha, então haverá mudanças importantes e essencialmente permanentes no clima do hemisfério norte. Há 28 anos, o biólogo pesquisador americano Steve Anstrup passa o inverno no ártico alaskiano caçando. Sua presa é um dos animais mais magníficos do planeta. O urso polar é o maior carnívoro terrestre. Esplendidamente adaptado para viver nessa região inclemente, ele não consegue se adaptar às mudanças climáticas. Até mesmo a atual elevação média de um grau da temperatura global revela-se exagerada. Eles acharam dois ursos. Um já tem um número no dorso. E Steve sabe que já foi marcado e estudado. Usando um dardo tranquilizante, ele ceda o urso não marcado, uma fêmea. Nós tentamos avaliar o bem-estar atual dos ursos e projetar o futuro para ver como ficará o bem-estar dessa população. Steve e sua equipe fazem uma série de testes para avaliar o tamanho, o peso e a saúde do animal. Fazemos isso para obter medidas diferentes. Esta é a circunferência total, cerca de 120.3. É isso. A pesquisa revela que muitos ursos polares estão ficando desnutridos. A nutrição dos ursos polares depende inteiramente das focas que captura na superfície do gelo. Portanto, eles dependem totalmente do gelo marinho para sobreviver. Nossa preocupação atual é que o gelo marinho nesta parte do mundo tem diminuído num ritmo muito veloz. Esta fêmea teve filhotes recentemente. Está produzindo leite. Mas também está no cio, o que significa que os perdeu. 4 e 45. Nossa previsão indica que os ursos polares poderão sumir desta região onde estamos agora nos próximos 50 anos. Eu venho aqui há 28 anos e sempre tive a certeza de encontrar os ursos. Só de pensar que um dia eu possa vir aqui e não ver mais esses ursos é uma coisa inaceitável. A ursa marcada continuará acertada por mais uma hora antes de se recuperar inteiramente. O gelo marinho de seu lar ártico diminuiu porque enquanto as temperaturas no resto do mundo subiram quase 1 grau Celsius, aqui elas subiram 3 graus. Vemos uma reação maior, ou seja, mais aquecimento no Ártico devido às reações que ampliam os fatores. Especificamente o albedo da superfície da Terra que é uma refletância. A quantidade de luz solar que atinge a superfície e é repletida é maior numa superfície branca coberta de neve ou gelo e se ela derrete, isso expõe uma superfície mais escura que absorve mais luz solar, aumentando o aquecimento e derretendo mais gelo. Sendo assim, há uma mudança maior no Ártico que na média global. O impacto da elevação das temperaturas no Ártico não é sentido só pelos animais. Isolada pelo gelo marinho nove meses por ano, a ilha Bárter abriga cerca de 300 pessoas, a maioria da etnia e Nubiak. Durante inúmeras gerações, a vida aqui girou em torno da caça dos animais árticos para alimentação. Atualmente, eles trocaram os trenós de cães por motos de neve. Robert Thompson é um caçador inúmero. Hoje, ele se dirige ao que já foi uma generosa área de caça. Estamos perdendo alguns mamíferos, vamos perder o boi ao miscarado. Provavelmente, serei testemunha da sua extinção nessa área. O urso polar também desaparecerá. O número de caribus diminuiu, assim como o de algumas aves. Se eles sumirem, também desapareceremos. Nosso povo morrerá. Nossa cultura baseia-se nos animais. Poderemos importar diversos tipos de comida e continuar aqui, mas as coisas que fazemos e nos definem acabarão. Por volta da metade deste século, a maioria dos cientistas prevê que estaremos vivendo num mundo dois graus mais quente a menos que façamos algo sobre isso. E isso é viável. Já há tecnologias disponíveis para impedir que isso aconteça. Uma delas permite que queimemos o combustível fóssil mais sujo de todos. Mais de um quarto dos gases estufa que produzimos vem dos combustíveis fósseis queimados para gerar eletricidade. Carvão, petróleo e gás natural fornecem energia a quase todo aspecto da nossa vida e parecemos pouco dispostos a reduzi-los. Teremos um aquecimento global de pelo menos dois graus Celsius se continuarmos mesmo que por poucos anos nesse ritmo que enfrentamos agora porque as economias em expansão no mundo e em desenvolvimento crescem muito rapidamente e suas emissões de CO2 também crescem. O crescimento mais rápido ocorreu na China. Recentemente ela superou os Estados Unidos como o maior emissor mundial de gases estufa. A China constrói duas grandes usinas de energia movidas a carvão por mês. O carvão poluente movimenta grande parte do desenvolvimento econômico do mundo e gera 41% da eletricidade global. Mas agora há uma tecnologia extraordinária que promete transformar o carvão num combustível mais limpo e ela já está em uso. Essa usina de 2 bilhões de dólares em Biula na Dakota do Norte fornece energia a meio milhão de lares. Sua fonte de combustível é o carbão local e sua tecnologia pioneira chama-se captura e estocagem de carbono CCS em inglês. Trata-se de um processo em duas partes. a primeira parte captura o dióxido de carbono na fonte. Dentro desse cano há CO2 puro. Antes do ano 2000 ao invés de canalizá-lo ele era lançado no ar através daquela chaminé. Floyd Robb trabalha na usina elétrica. Qualquer bebida gaseificada recebe a adição de CO2. Esta garrafa ficou sob o sol portanto está quente. se a sacudirmos nós aumentamos a pressão. Quando eu libero essa pressão o CO2 respira. Utilizamos um processo bem similar aqui na usina de gaseificação mas usamos metano resfriado. O metanol é um composto químico. Submetido a 70 graus Celsius negativos ele absorve o dióxido de carbono com muita eficiência. Mas quando o metanol é aquecido e despressurizado assim como uma garrafa de refrigerante ele libera o CO2. Aí ele é capturado e comprimido. Mas esse é só o primeiro estágio do CCS. O verdadeiro desafio é onde estocar bilhões de toneladas de dióxido de carbono. A solução para isso pode estar aqui nos magníficos desfiladeiros de Arinito de Utah adequadamente chamados de Carbon County. Brian McPherson geofísico da Universidade de Utah lidera um projeto de pesquisa governamental de 88 milhões de dólares que busca achar um meio de estocar dióxido de carbono em segurança. A solução mais promissora injetá-lo no Arinito. O Arinito é um meio incrível de estocagem porque embora apareça sólido na verdade é muito poroso há muito espaço poroso 10 a 15% da rocha matriz é espaço poroso que contém água doce ou salgada. A ideia é injetar CO2 substituir a água por CO2. A equipe de Brian planeja injetar um milhão de toneladas de CO2 a produção anual de uma pequena usina elétrica nas formações rochosas a vários quilômetros no subsolo. Nesse desfiladeiro essas camadas são facilmente vistas. A formação Navarro é uma camada enorme de Arinito que aparece ali atrás na face do penhasco. Abaixo dela temos a formação Cayenta uma camada com faixas escuras e logo abaixo a formação Wingate. É nela que faremos o teste de estocagem de alta porosidade e permeabilidade enquanto a Cayenta logo acima tem baixa porosidade e permeabilidade. A ideia é que a Cayenta evite que o CO2 migre para a superfície. Se a vedação natural funcionar a capacidade potencial de estocagem de formações geológicas como as de Arinito é enorme. No estado de Utah onde estamos agora temos pelo menos 50 anos de estocagem potencial em informações geológicas e é uma estimativa conservadora. A tecnologia CCS pode nos oferecer benefício máximo e transtorno mínimo. A vantagem da CCS é permitir que usemos a maior fonte de energia de combustíveis fósseis que temos. Muitos países já usam o carvão mas nós precisamos imaginar um meio de usá-lo sem as emissões prejudiciais. Devemos tentar isso enquanto ganhamos tempo para desenvolver energias mais limpas a longo prazo. Mas há um outro obstáculo. Com os custos atuais essa tecnologia pode elevar as contas de serviços públicos em até 60% e os estudos do governo só estarão concluídos daqui a 10 anos. Só após 2020 as adaptações dessa tecnologia em grande escala serão consideradas mas talvez seja tarde demais. Se não detivermos o aumento das emissões globais em geral até 2015 a maioria dos cientistas concorda que será inevitável a elevação de 2 graus Celsius resultando em manifestações climáticas jamais vistas. uma das consequências mais visíveis das mudanças climáticas foi o aumento do nível dos mares. Eles subiram mais de 20 centímetros desde meados do século XIX. Num mundo 2 graus Celsius mais quente eles subirão outros 20 centímetros. A água como muitas outras substâncias expande quando aquecida e o fato de a superfície do oceano estar mais aquecida que antes significa que está maior do que estava e só resta a ela ir para cima. O nível do mar sobe por esta razão. Um outro motivo é quando o gelo que estava em terra derrete e corre para o oceano. Os oceanos aquecidos e em expansão trarão outra consequência. Climas extremos e destruidores tornar-se-ão bem mais comuns. 2008 trouxe furacões devastadores como Gustav e Icke. Calcula-se que mais de 100 mil pessoas morreram em Burma devido ao ciclone Nargis. Ninguém relaciona esses eventos diretamente às mudanças climáticas. Mas muitos cientistas acreditam que as temperaturas mais altas já estejam contribuindo para a intensidade das tempestades. O calor latente fornece combustível para as tempestades. Tempestades, tornados, tempestades tropicais, furacões. A energia vem do calor latente. As águas mais quentes do oceano provém mais combustível para as tempestades e elas vão se tornar ainda mais fortes. o impacto destruidor disso será sentido em locais inesperados. Nova York. Oito milhões de pessoas. Uma das maiores e mais ricas cidades do mundo. Os nova-iorquinos gostam de pensar que já virão tudo. Mas num futuro mais aquecido terão de lidar com inundações regulares e devastadoras. Nova York não está imediatamente vulnerável a uma elevação do nível do mar. Os mares teriam de subir seis metros para submergir Manhattan. mas num mundo dois graus celsius mais quente. A cidade de Nova York tem mais chances de sofrer uma inundação devido à subida da maré. Isso porque a cidade é vulnerável a furacões. O último de grande porte ocorreu em 1938 quando o chamado Expresso de Long Island raspou Manhattan e atingiu 110 quilômetros por hora a nordeste. Mais de 600 pessoas morreram. Centenas de casas foram arrastadas para o mar. Hoje essa tempestade seria considerada de categoria 3. Há muitos furacões anteriores na história de Nova York. O cientista Jeff Donnelly lida com paleotempestologia, o estudo de tempestades antigas. Assim como os climatologistas na Antártida, ele faz isso pesquisando a história e extraindo amostras de núcleo. Mas não são núcleos de gelo, e sim de lama. Jeff procura evidências de maré meteorológica. A maré é como um tsunami, provocada pela pressão extremamente baixa no olho do furacão e ventos fortes. Em geral, é o elemento mais destruidor de um furacão. Isso nos dá a frequência com que um local como Nova York foi atingido por grandes furacões no passado. Basicamente, é como ler um livro. Voltamos no tempo. Ao cortá-lo, vemos o fértil sedimento orgânico que se deposita todos os dias, mas ocasionalmente, à medida que penetramos mais no núcleo, temos estas grandes camadas de areia que resultam da maré meteorológica que recobre a praia e leva a areia até os lagos e chagos. Esta grande camada data do furacão de 1938 da Nova Inglaterra. Estes núcleos são de locais próximos à cidade de Nova York. Foram depositados pelo furacão de 1821. Foi a última vez que Nova York sofreu o impacto de um furacão intenso. Isso provavelmente é de 1815, 1675, 1635 e anteriores. São de antes da colonização europeia do leste da América do Norte. São furacões não documentados de uma época bem antiga. Sabemos que a ocorrência de furacões intensos assim em Nova York que é possível. Já ocorreram muitas vezes no passado e voltarão a ocorrer no futuro. Isso indica que a cidade voltará a ser atingida por uma maré meteorológica induzida por furacão. mas a situação pode piorar. Num mundo 2 graus mais quente os danos seriam catastróficos. Se as temperaturas globais subirem 2 graus Celsius ou mais as cidades costeiras existentes em todas as partes do mundo estarão mais vulneráveis que nunca. Cintia Rosenzweig trabalha para o Instituto Goddard de Estudos Espaciais em Nova York. É uma das principais climatologistas dos Estados Unidos. Sua equipe fez uma projeção virtual para ver como Nova York seria afetada pela inundação da maré meteorológica. Uma parte das projeções das mudanças climáticas que é virtualmente certa é que o nível dos mares aumentará. Isso serve de base para a ocorrência das inundações costeiras. À medida que o nível do mar aumenta a tempestade não precisa mudar. Basta que ela ocorra com o nível do mar mais elevado pois isso fará com que a água avance mais ainda em direção à terra. O tipo de maré que a área de Nova York viu em 1821 em 1938 foi causada por uma tempestade rara. As nossas projeções mostram que devido às mudanças climáticas por volta de 2050 essa tempestade destruidora não mais ocorrerá uma vez a cada 40 anos e sim a cada 20 anos. É muito provável que os nossos filhos testemunhem essa tempestade catastrófica. O que antes era um desastre centenário pode ocorrer dentro de poucas décadas. A Bolsa de Valores de Nova York Wall Street e todo o Baixo Manhattan seriam inundados. Faixas de distritos externos como State Island Queens Brooklyn e partes de Nova Jersey também seriam inundadas. Mas talvez haja um meio de impedir isso. Douglas Hill é um engenheiro que vem pensando num jeito de proteger Nova York. Ele e seus colegas do grupo de pesquisas de Stonebrook tem um plano. Toda essa água na parte interna da cidade poderia ser contida por três barreiras instaladas nos canais que ficam ao redor de Nova York. Uma ali onde está situada a ponte Verazano. Uma onde o East River encontra o estuário de Long Island. E outra do outro lado de State Island. As três cercariam esta área e a protegeriam da maré vinda do oceano ou pelo estuário de Long Island. barreiras similares já foram construídas pelo mundo. Em Londres a barreira do Tamisa que abrange uma área bem menor que a de Verrazano funciona desde 1982. A julgar pelo que custou a barreira do Tamisa cada uma custaria de 1,6 a 1,8 bilhões as três custariam 5 bilhões de dólares. Os planos para esse tipo de proteção ainda estão na prancheta. Mesmo que fossem construídas as barreiras só protegeriam metade da área metropolitana de Nova York. Mas a cidade já começa a planejar meios de se preparar para as mudanças climáticas. Em outras áreas a solução pode não ser tão simples. Louisiana, Texas e Carolina do Norte tem vastos trechos de áreas costeiras alagáveis que ficariam submersas se as projeções sobre a elevação do mar se confirmarem. Miami estaria seriamente ameaçada. Grande parte do Everglades na Flórida e seu ecossistema singular poderiam desaparecer para sempre. As ilhas de Túvalo no Pacífico Sul já sofrem com inundações regulares. Se o nível do mar subir mais um pouco as ilhas desaparecerão sob o mar. Bangladesh já sofre graves inundações e erosão fluvial. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram desabrigadas após o ciclone Cider em 2007. Mais de 35 milhões de habitantes estão sob ameaça de serem deslocados. As pessoas mais pobres do mundo são as que mais vão sofrer. Elas enfrentarão muitos perigos causados pelas inundações costeiras, marés meteorológicas, ciclones. Tudo isso teria um impacto destruidor. Embora os países em desenvolvimento sejam os mais severamente afetados, as mudanças climáticas terão impacto sobre todos nós. É um mito achar que as pessoas nos países industrializados dispõem de tanta tecnologia e dinheiro que se adaptarão. Somos vulneráveis. Lembre-se do furacão Katrina que atingiu o país mais rico e tecnologicamente capaz do mundo. Em consequência do impacto do furacão sobre Nova Orleans houve um colapso total da sociedade civil que não conseguimos superar durante semanas ou melhor durante meses. mesmo que achemos um jeito de construir barreiras contra a elevação das águas há uma mudança climática poderosa contra a qual não há barreiras. A seca e o avanço progressivo dos desertos. O mundo 2 graus Celsius ou 3 graus e meio Fahrenheit acima da temperatura de um século atrás deverá ser um lugar muito mais quente mais úmido em muitas áreas porém mais seco em outras. Um mundo onde os incêndios poderão ser um problema quase incontrolável naquelas áreas mais propensas a eles. Nenhum lugar dos Estados Unidos está mais alerta quanto a essa ameaça que a Califórnia. Em junho de 2008 a Califórnia sofreu uma seca generalizada. Os reservatórios tinham metade da capacidade. Isso levou a um controle rígido da água e ao seu racionamento. Grande parte da água da Califórnia vem da neve e do gelo de Sierra Nevada. E essa fonte está em declínio. a evidência mais assustadora disso é o derretimento das geleiras da montanha. Em 1885 a geleira Dana era 75% maior do que é hoje. O climatologista Anthony Westerling da Universidade da Califórnia e Merced tem observado as mudanças. A geleira Dana é muito importante porque serve de símbolo do que está acontecendo com a neve e o gelo de Sierra Nevada e outras cordilheiras do mundo devido às temperaturas mais quentes. Como a geleira acumula água e gelo durante vários anos uma grande parte do nosso suprimento de água é estocada em forma de gelo nas montanhas todos os anos e derrete no fim da primavera começo do verão. dependemos desse escoamento para abastecer as fazendas e as cidades. O aquecimento global já antecipou a primavera em Sierra Nevada não havendo tempo suficiente para a neve do inverno cair e acumular e resultando em menos água para a Califórnia. Mesmo com um aumento da temperatura inferior a 1 grau as geleiras estão encolhendo no mundo todo. À medida que a terra fica mais quente a aceleração do degelo glacial será uma grave ameaça para grandes populações. Os maiores temores concentram-se no Himalaia que abastece os grandes rios do subcontinente indiano o Indus e o Ganges. Haverá uma forte redução no fluxo de água de todos os rios que emanam desses grandes reservatórios de gelo na cordilheira do Himalaia. Se isso acontecer vai afetar 500 milhões de pessoas que vivem no subcontinente e cerca de 250 milhões na China. Com um aumento de 2 graus Celsius a escassez de água afetará não só os estoques potáveis mas a agricultura. Zonas áridas podem substituir as áreas cultiváveis em todo o mundo e a seca tem outra consequência devastadora. Uma nova pesquisa revela que se o mundo ficar ainda mais quente as temporadas de incêndios poderão ser muito piores. Os incêndios da Califórnia no verão de 2008 foram os piores já registrados na história. Houve mais de 4 mil deles mais de 600 milhões de hectares queimados 16 pessoas perderam a vida a Califórnia ficou em estado de emergência por 5 semanas. Um incêndio ocorreu aqui na base de Sierra Nevada. Mas o que houve em 2008 não foi um evento isolado. A pesquisa de Anthony Westerling revelou uma tendência alarmante. Houve um aumento tremendo e radical na duração da temporada de incêndios no oeste dos Estados Unidos. Duraram bem mais de dois meses. Ocorrem bem mais tarde no outono e bem mais cedo na primavera. Não só os Estados Unidos sofrerão incêndios mais frequentes e intensos. eles serão um grande problema em locais como Austrália, Rússia e África do Sul. Na Europa, além dos incêndios, haverá ondas de calor e seca. No mundo dois graus mais quente, o deserto de Saara irá se deslocar para o norte em direção à Espanha. locais que agora são apenas quentes irão se tornar inabitáveis. Em alguns países, esse tipo de mudança será uma questão de vida ou morte. Um aumento de dois graus na temperatura pode causar um estresse hídrico em várias partes do mundo. Por volta de 2020, só na África haverá entre 75 a 250 milhões de pessoas afetadas pelo estresse hídrico devido às mudanças no clima. Se quisermos evitar os efeitos de um mundo dois graus mais quente, esforços individuais para reduzir as emissões, poupando a energia em casa e no trabalho, precisarão se tornar um hábito. A coisa mais importante que a sociedade humana pode fazer para reduzir seus impactos sobre o clima global é aumentar a eficiência com que usamos a energia. carros mais eficientes, aviões mais eficientes, bem como ar-condicionado, lâmpadas mais eficientes, aparelhos mais eficientes e processos de fabricação. Há um tremendo potencial. nos Emirados Árabes Unidos, esse trabalho já começou num projeto que leva a eficiência energética a um outro patamar, a cidade ecológica de Mazdar. A cidade será concluída por volta de 2016 e será assim. 50 mil pessoas viverão e trabalharão aqui. A cidade será abastecida por tecnologias limpas, portanto, estará livre do carbono. Não haverá carros em Mazdar. Seus moradores vão se deslocar em cápsulas sem condutor. Pode parecer ficção científica, mas todas as tecnologias planejadas para ela já foram desenvolvidas. Mazdar irá reuni-las e nos dar uma visão precoce de como poderemos viver no futuro. Uma tecnologia futurista e limpa já está em uso em Xangai, na China. Esse trem não tem locomotiva e sua ausência significa potencialmente nenhuma emissão de gás estufa. Esse é o primeiro trem comercial Maglev de alta velocidade do mundo. Ele se desloca a 430 km por hora. Ou seja, a jornada de 30 km do aeroporto de Xangai até o centro leva menos de 8 minutos. Maglev deriva de levitação magnética. Esse trem literalmente flutua no ar. Femmol é diretor do Centro Chinês de Pesquisa e Desenvolvimento do Maglev. Ímãs fixadas na parte de baixo do trem o mantém no ar. A gravidade tenta puxá-lo para baixo. Juntas, essas duas forças fazem o trem levitar. Uma vez fora do solo, outro campo magnético no trilho faz o trem deslizar ou reduz sua velocidade. O trem reduziu sua fricção e com isso sua eficiência foi aumentada e então ele viaja mais depressa. Maglev não é uma tecnologia barata devido ao custo do assentamento do trilho de guia. Os trilhos antigos teriam de ser substituídos, mas os benefícios seriam enormes. A ponte de emissões de gás estufa que mais cresce é o transporte aéreo. Os Maglevs poderiam oferecer uma alternativa aos voos sobre a terra e mudar completamente a forma de se viajar pela Europa, Ásia e Estados Unidos. Mas isso não acontecerá imediatamente. O Maglev de Xangai é veloz e eficiente, mas não é totalmente isento de emissões. Isso porque a força magnética que impulsiona o trem é fornecida pela eletricidade. E aqui em Xangai, essa eletricidade é gerada por carvão. Para essa brilhante tecnologia realmente ter impacto, precisamos aperfeiçoar a captura e a estocagem de carbono ou arranjar um meio alternativo de produzir eletricidade. um país do mundo já fez isso utilizando-se da natureza. 99,9% de sua eletricidade é produzida com emissão zero de gás estufa. A Islândia é afortunada. Ela situa-se bem em cima de uma caldeira geológica. No Spa Blue Lagoon, perto da capital Reykjavik, as pessoas banham-se nas emissões de uma usina elétrica. Essa é a água residual da usina elétrica geotérmica de Svartzeng. Ela não produz gases estufa. Aqui, água superaquecida do solo profundo emerge como vapor acionando as turbinas de eletricidade. A força geotérmica está disponível em locais como a Islândia, onde há muita atividade vulcânica. Eles não dependem mais dos combustíveis fósseis para obter eletricidade. a Islândia. A Islândia tem mais carros por pessoa que os Estados Unidos. Mas está lançando uma nova tecnologia que pode transformar esses bebedores de gasolina em algo do passado e frear o aquecimento global. este carro parece igual aos demais. Tem a aparência típica de um carro a gasolina qualquer, mas é movido a hidrogênio. Usa célula de combustível. Essa tecnologia está sendo lançada pela companhia de Yom Bionis Kulassan. Eles operam 13 protótipos de carros a hidrogênio. Sob o capô, uma célula de combustível divide o hidrogênio em prótons e elétrons, seus componentes subatômicos básicos. Os elétrons percorrem o circuito e são convertidos em energia elétrica acionando o motor. As células de combustível são um grande avanço em relação às baterias que movem os carros elétricos atuais. A vantagem de um carro a hidrogênio é que pode ser reabastecido em 3 ou 4 minutos e o seu desempenho é similar ao que temos nos carros a gasolina. A diferença em relação aos carros a bateria é que estes costumam levar de 5 a 6 horas para reabastecer e só tem metade do desempenho de um carro a hidrogênio. Reykjavik tem seu próprio posto de hidrogênio. Aqui o combustível de hidrogênio é feito por uma máquina chamada eletrolisador. A matéria-prima básica é a água. A unidade está conectada à água e eletricidade. Os eletrólitos separam a água em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio evapora-se na atmosfera. Aí purificamos o hidrogênio. Ele entra num compressor pois tem um volume muito maior. para termos energia suficiente num veículo temos que comprimir o hidrogênio. Uma vez comprimido o hidrogênio pode ser bombeado diretamente para o carro e a única emissão é o líquido que entrou no eletrolisador. Água pura excelente. O combustível de hidrogênio é um avanço empolgante. não só por dispensar perfurações pois só necessita de água. Mas ainda há obstáculos consideráveis a superar. No momento a produção desse combustível exige muita eletricidade. Então não há vantagem a menos que assim como ocorre na Islândia a energia usada para criá-lo seja livre de emissões. A Islândia quer ser uma nação completamente livre do gás estufo até 2050 a primeira da Terra. Mas para os outros países que não estão sobre um estoque inesgotável de energia geotérmica há uma fonte de energia limpa já disponível o sol. No sul da Espanha na província de Granada um avanço em energia verde. Uma usina solar ar que funciona mesmo quando o sol não brilha. Quando estiver pronta AndaSol cobrirá quase 2,5 km² e fornecerá energia para 50 mil lares. É um grande progresso porque uma usina de carvão com produção similar emitiria 180 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Os 210 mil espelhos da usina estão curvados para se concentrarem nesses tubos. O óleo aquecido em seu interior moverá as turbinas a vapor gerando eletricidade. O ingrediente secreto em AndaSol está dentro desses tanques. Sal derretido. O sal conduz e armazena o calor extremamente bem. O excesso de calor gerado durante o dia é absorvido pelo sal. À noite, esse calor armazenado gera vapor para manter as turbinas funcionando. No futuro, esse tipo de energia poderá vingar. Para deter o aquecimento global, isso será vital. Usinas solares enormes poderão ser instaladas em grandes extensões secas e ensolaradas no norte da África, Texas e nos estados com desertos. Vastas áreas atualmente inadequadas até para a agricultura podem ser ideais para a geração de energia. A Espanha não é o único país que avança no uso de tecnologias de energia renovável. Em Tironemalai, na Índia, o excremento humano é usado para gerar as luzes das ruas da cidade. Outras cidades indianas estão considerando isso. Na China, a barragem Three Gorges é a maior usina hidrelétrica do mundo. Foi projetada para produzir o equivalente a 22 grandes usinas termoelétricas a carvão. No Reino Unido, os cientistas estão tentando fundir átomos num processo que imita o Sol. Se conseguirem, o potencial para a fusão nuclear é vasto. 900 gramas de combustível de fusão produzem a mesma quantidade de energia que 9 mil toneladas de combustíveis fósseis. Todas essas tecnologias são um passo na direção certa. Mas há outra fonte de gases estufa que ainda não foi enfrentada. uma fonte que produz até mais que o setor de transportes. A pecuária. A pecuária mundial é responsável por uma parcela assombrosa das emissões de gás estufa. 18% é mais do que é liberado por aviões, navios e carros combinados. Isso porque a produção de carne e laticínios precisa cada vez mais de áreas desmatadas para pastagens e uma quantidade imensa de energia necessária para produzir a alimentação dos animais e transportar a carne. Os próprios animais são fonte de um gás, o metano. Uma vaca adulta em lactação emite quase 400 litros de metano por dia. Sendo um gás estufa, o metano captura o calor do dióxido de carbono mais de 20 vezes. Então, é crucial refreá-lo. Numa câmera hermética especial, Christopher Reynolds da Universidade de Reading na Grã-Bretanha estuda as emissões dos animais cientificamente. O metano produzido é o resultado da fermentação do alimento do gado por micro-organismos. micróbios que produzem metano em seu estômago. E esses micróbios ajudam a digerir a alimentação consumida pelo gado. Mas um dos subprodutos é o metano. Oposto à crença popular, só 5% do metano é expelido pelo traseiro do gado. Os outros 95% saem pela boca e nariz. de ter essa fonte de gás estufa seria um avanço importante. Uma das ambições de quem trabalha nesta área é tentar encontrar um antibiótico verde, um composto vegetal bioativo que tenha ação antimicrobiana, em outras palavras, que vise especificamente os micro-organismos que vão produzir metano. Um tratamento inibidor do metano é só uma solução parcial, uma forma muito melhor de reduzir o aquecimento global seria se todos parassem de comer carne. Mas isso não vai acontecer. Outras formas de reduzir as emissões do gado estão sendo desenvolvidas. Na University of Western Australia, em Berth, um produto estranho cresce lentamente no laboratório. Oron Katz trabalha no Departamento de Ciências Biológicas. Ele está fazendo uma das primeiras carnes artificiais do mundo. Quando cultivamos essas células, costumamos nos referir a elas como semivivas, porque não estão plenamente vivas. Não são um animal, mas uma parte viva de um animal mantida num ambiente artificial. Essa carne artificial foi obtida das células musculares de um corteiro, mas poderiam ser células de qualquer animal. As células foram cultivadas numa solução nutritiva, composta de plasma sanguíneo derivado do gado. As culturas dessas células são desenvolvidas num bioreator sob microgravidade que constantemente gira a carne para que cresça em três dimensões. Sem esse movimento, a carne ficaria achatada, só teria a espessura de algumas células. Mas há um outro problema a ser superado. Se a carne artificial quiser imitar a verdadeira. Há uma pesquisa em andamento que tenta achar meios de exercitar essas células para que se aliem e tenham uma textura mais similar ao músculo. Isso pode ser feito de dois modos, estimulando eletricamente as células ou exercitando-as fisicamente por meio de aparelhos diminutos. Pequeninas academias para que elas cresçam e se pareçam mais com músculos. Oron levou essa carne artificial singular para a Grã-Bretanha até um dos maiores chefes do mundo. Possuidor de três estrelas do Michelin, Heston Blumenthal, é famoso por fundir ciência com gastronomia. Essa carne é tão moderna que na Grã-Bretanha não é reconhecida como alimento e, portanto, não pode ser legalmente ingerida. Ela tem um cheiro de fígado cru. Eu nunca cheirei, mas... Eu não posso comê-la, então é só isso que eu posso dizer. Vocês querem transformá-la num hambúrguer minúsculo, mais caro do mundo. Sim, é o que é no momento. Esse é o tamanho máximo nesse estágio. Muitas pessoas podem achar que uma carne criada em laboratório seja pouco apetitosa, mas esse chefe discorda. Como um catalisador para conversas, debates e ideias, ela é fantástica porque quantas pessoas ficam contentes ao comer presunto fatiado, que na verdade não é presunto, é carne processada de animais que estavam sob condições inadequadas. Essa é isenta disso. É algo que foi cultivado. Num laboratório? Ser criada num laboratório é um problema, mas para mim tem o potencial de ser bem mais ético. A tecnologia ainda está engatinhando. mesmo quando os cientistas descobrirem como aumentar a produção, essa substância artificial só funcionará como carne moída. Bifes e peitos de frango de laboratório continuam um sonho distante. E sua produção não é economicamente viável ainda. Embora a carne artificial ainda leve décadas para existir, há outra tecnologia revolucionária que também imita a natureza e pode estar disponível dentro de poucos anos e poderia reduzir os atuais níveis de dióxido de carbono, algo vital no mundo um ou dois graus mais quente. As árvores absorvem o dióxido de carbono através da potossíntese. Elas têm um papel vital no controle do clima do planeta. Será que um reflorestamento em larga escala não compensaria o aquecimento global? É possível, mas há um problema. Estamos ficando sem terra. As florestas estão sendo derrubadas ou queimadas e transformadas em terra cultivável num ritmo de 35 mil hectares por dia. Mas a ciência talvez já tenha uma alternativa. O que chamamos de árvores artificiais são tecnologias que fazem o que as árvores fazem quanto ao dióxido de carbono. Isso é, retiram o dióxido de carbono e o modificam, mantendo-o fora da atmosfera e evitando o efeito aquecedor do CO2. Enquanto as energias renováveis e as tecnologias como a captura e a estocagem de carbono buscam deter a liberação de mais CO2, as árvores artificiais podem reduzir a quantidade que já está no ar. Dois homens talvez já tenham dado um grande passo nessa busca científica. O físico-teórico Klaus Lochner e o engenheiro Ellen Wright. Os dois se conheceram aqui, na Biosfera 2, no Arizona. A Biosfera 2 foi o maior ecossistema artificial completamente hermético já construído. O local perfeito para estudar como as mudanças no dióxido de carbono afetariam o planeta. Allen e Klaus começaram a discutir como fazer uma árvore sintética viável. Eles sabiam que seriam um passo enorme na luta contra o aumento dos níveis de CO2 e o aquecimento global. O primeiro artefato que construíram usava hidróxido de sódio, uma substância conhecida por sua habilidade em absorver o dióxido de carbono, mas imediatamente tiveram problemas. A solução de hidróxido de sódio é um material muito ruim para se trabalhar, é muito corrosivo e cáustico. Como candidato potencial à tecnologia, ele não funcionou. então voltaram ao trabalho e construíram isso. O avanço em relação ao segundo artefato foi que abandonamos as soluções líquidas de hidróxido de sódio como forma de coletar o dióxido de carbono. Substituímos por um plástico capaz de coletar o dióxido de carbono diretamente quando está seco. Ele capta o CO2 tão rapidamente quanto o hidróxido de sódio. Há tempos esse plástico mágico é produzido para ser usado com descalcificadores mas ninguém pensou em usá-lo pela sua habilidade natural em absorver dióxido de carbono. O novo protótipo que mais parece um armário alto que uma árvore foi pendurado com folhas do plástico. Mas para o plástico ser reutilizável ou seja economicamente viável eles precisavam achar um jeito de fazê-lo liberar o CO2. Outra substância o carbonato de sódio tinha propriedades que conseguiam remover o CO2 do plástico. Mas depois esse CO2 precisava ser extraído da solução de carbonato de sódio. um processo que exigia muita eletricidade. Se nós usássemos o artefato químico elétrico para que pudéssemos extrair o CO2 e recorrêssemos a uma usina a carvão para obter a eletricidade necessária não faria sentido ter esse artefato seria contraprodutivo caminhar nessa direção. Frustrados Klaus e Allen optaram por uma abordagem diferente para ver se conseguiriam simplificar o processo eles decidiram fazer um experimento básico usando nada mais complicado que uma redoma hermética conectada a um monitor de dióxido de carbono dentro filamentos do plástico especial dentro da redoma há uma pequena chaminé por onde sobra a área acima dela o material plástico que fica apoiado sobre uma pequena torre e podemos observar como ele absorve o CO2 como já esperavam o plástico imediatamente começou a absorver o dióxido de carbono reduzindo a quantidade na redoma depois fizeram algo que não haviam considerado anteriormente eles mergulharam o plástico não numa solução química mas em água pura vou recolocá-lo sobre a pequena torre e lacrar bem a redoma para o ar não escapar o que houve a seguir foi extraordinário o plástico liberou o CO2 absorvido os níveis de dióxido de carbono dentro da redoma relacrada começaram a subir de 388 partes por milhão o nível atual presente no ar para 540 730 e finalmente 1.100 partes por milhão percebemos que este material o plástico que usamos absorve o CO2 quando está seco e volta a liberá-lo quando está molhado só é preciso usar água não é preciso lavá-lo com carbonato de sódio basta expô-lo à água é um daqueles momentos da descoberta em que você se dá conta do que ocorre e percebe as implicações da descoberta é um momento bem assombroso agora que obtiveram sucesso Allen e Klaus estão projetando e construindo uma árvore artificial em grande escala depois de pronta terá um tambor central contendo painéis do plástico especial e um sistema de controle de umidade alterando os níveis de umidade a árvore artificial absorverá e depois liberará o CO2 para a estocagem permanente o processo não exige substâncias químicas só uma pequena quantidade de energia e um fornecimento de água a visão do futuro em relação a essas árvores artificiais é que elas capturam o dióxido de carbono que ninguém mais consegue capturar essa é a vantagem é o ponto forte uma única árvore absorverá cerca de uma tonelada de dióxido de carbono por dia quantia gerada por 75 carros 60 milhões delas poderiam potencialmente absorver todo o CO2 que emitimos atualmente mas a boa notícia não termina aí essa é uma das poucas opções disponíveis para que nós possamos reduzir o dióxido de carbono que existe na atmosfera recuando do nível atual ou daquele que teremos daqui a 50 anos para um nível considerado seguro todo esse dióxido de carbono absorvido precisa obviamente ser posto em algum lugar e é aí que outras tecnologias novas entram em cena como o armazenamento geológico de CO2 que está sendo testado em Utah como os níveis de dióxido de carbono são os mesmos em todo lugar do planeta florestas de árvores artificiais poderiam ser plantadas bem em cima dos melhores locais de estocagem as descobertas científicas como as árvores artificiais e os avanços em energia renovável poderiam deter as mudanças climáticas causadas pelo homem até mesmo revertê-las mas se medidas como essas não forem adotadas a terra 3 graus mais quente poderia sofrer uma série de mudanças irreversíveis um cenário de pesadelo para os cientistas 3 graus celsius mais quente são quase 5 graus e meio fahrenheit alguns cientistas dizem que esse seria o ponto de desequilíbrio em que as mudanças no clima mundial poderiam fugir ao controle um aquecimento global de 3 graus celsius resultaria num outro planeta em um planeta que já não existe há milhões de anos não havia humanos aqui quando existia essa temperatura o nível do mar seria outro e as zonas climáticas mudariam de lugar seria um planeta muito diferente Peter Cox é um cientista do Hadley Center na Grã-Bretanha um dos principais grupos do mundo em pesquisa climática no subsolo há uma série de supercomputadores que preveem o tempo seja ele atual ou num futuro distante à medida que projetamos além dos 3 graus estamos projetando um sistema climático bem além do existente mas há indícios de antigos registros climáticos e do que já sabemos sobre o tema que o sistema climático pode mudar abruptamente um sistema climático que poderia mudar abruptamente num mundo 3 graus mais quente é aquele que traz chuvas a áreas perto do Equador como a floresta amazônica à medida que o sistema aquece há um padrão de temperaturas oceânicas nos trópicos que afasta a chuva da Amazônia a estação seca se amplia e na Amazônia quando a estação seca dura mais de 4 meses o fogo assume o controle e a floresta tropical úmida se transforma em savana quando o fogo controla uma floresta ele cria condições que tornam inevitáveis outras queimas e há um efeito cascata pelo menos o equivalente a 10 anos de emissões de carbono estão estocados na floresta amazônica e grande parte deles seria devolvido à atmosfera os pesquisadores climáticos identificaram uma vasta faixa no leste da Amazônia que está vulnerável a mega incêndios em potencial não há dúvida que uma perda florestal dessa escala teria um impacto enorme sobre o clima do planeta até mesmo além da quantidade abasaladora de CO2 que seria liberada a perda da Amazônia obviamente seria uma catástrofe absoluta para as pessoas que vivem lá e aniquilaria um dos ecossistemas mais diversos da Terra as consequências não afetariam só aquela região mas o mundo todo porque a Amazônia faz parte do motor que faz a circulação atmosférica através dos trópicos os padrões climáticos globais poderiam ser dramaticamente alterados gerando um impacto imprevisível em todo o hemisfério norte em algumas partes do mundo essa mudança poderia até cessar as chuvas sazonais com um aumento de 3 graus Celsius a floresta amazônica não seria o único ecossistema perdido também afetaria a chamada zona permafrost que se estende do Alasca até a Sibéria e o norte da Europa o permafrost é o solo que está congelado desde a Era do Gelo dentro dele estão aprisionadas camadas e mais camadas de matéria orgânica que nunca se decompôs inteiramente o permafrost já está começando a descongelar permitindo que os micróbios decomponham seu antigo carbono e o liberem como gás estufa na atmosfera as estimativas indicam que cerca de um bilhão e meio de toneladas de carbono estão presas na zona permafrost o equivalente a 150 anos de emissões pelos índices atuais e o pior há uma quantidade desconhecida de metano contida no permafrost o gás estufa que é 20 vezes mais perigoso que o CO2 imaginemos a pior hipótese um tipo de realimentação positiva em que liberamos no ar gases estufa aquecemos o sistema o permafrost derrete e esse outro carbono é liberado aumentando o problema temos uma espécie de bomba relógio ali composta de gases estufa o volume absoluto dos gases estufa que poderiam ser liberados no permafrost elevariam as temperaturas médias bem mais que 3 graus celsius na Groenlândia e na Antártida há outra bomba relógio os mantos de gelo diversamente do gelo marinho ártico os mantos de gelo formam-se principalmente em terra só o vasto manto de gelo da Groenlândia contém 2.850 trilhões de toneladas de água no momento essa água está contida no gelo que em certos locais tem mais de 3 quilômetros de profundidade porém mesmo com os atuais níveis de aquecimento os mantos de gelo já começam a se tornar instáveis e a se deslocar se começarem a derreter e o gelo se deslocar mais depressa pode haver uma grande descarga no oceano e uma elevação substancial do nível do mar em metros houve muitas ocasiões no passado em que os mantos de gelo começaram a se desintegrar e o nível do mar subiu vários metros por século mas na maioria desses casos naturais o motivo que causou essas mudanças foi bem menor que a influência humana responsável pelas mudanças atuais se o aquecimento global exceder 3 graus celsius e o manto de gelo da Groenlândia derreter os cientistas preveem uma elevação de 7 metros ou 23 pés do nível do mar e isso que aconteceria com os litorais da América do Norte da Europa e da Ásia o derretimento dos mantos de gelo é outro evento climático que geraria um ciclo de realimentação assim como os mega incêndios na Amazônia ele aceleraria o aquecimento e isso nos leva de volta ao efeito alberto se a superfície branca reflexiva do gelo desaparecer todo o calor solar será absorvido e o clima da terra ficará ainda mais quente poderíamos usar nossas cidades para reverter isso se pintássemos o mundo de branco para substituir o efeito refrescante das calotas de gelo polar da Groenlândia no México no norte da África na Grécia e na Espanha as pessoas vivem há muito tempo em vilarejos caiados de branco casas brancas são mais frescas embora artificialmente criadas isso também produz o efeito albedo porém a maioria das cidades está coberta de asfalto e cimento escuro isso não deplete o calor mas o absorve as cidades na verdade criam seus próprios microclimas as temperaturas em áreas construídas podem ser até 5 graus celsius mais quentes que na zona rural haveria uma forma de transformar as cidades grandes e modernas em cintilantes vilarejos gregos pelo menos em termos de refletância o futuro será desse jeito não só as cidades mas as roupas os veículos e até as plantas poderíamos modificar geneticamente nossos cultivos e pastagens para serem mais claras projetá-las para refletir a luz do sol essas medidas simples poderiam produzir talvez meio vate de resfriamento por metro quadrado que é cerca de um terço do aquecimento gerado pelo dióxido de carbono não resolve totalmente o problema mas nos dá algum tempo se estamos ameaçados por um tipo de futuro extremo causado pelos pontos de desequilíbrio climático nossa única esperança é adotar medidas emergenciais de resfriamento como um mundo branco medidas que podem acabar transformando o nosso planeta não pelo aquecimento gerado pelo homem mas pelo design humano o paralelo mais próximo do nosso aquecimento atual ocorreu a 55 milhões de anos depois o clima ficou 6 graus celsius mais quente mas num ritmo bem mais lento que o atual os efeitos foram catastróficos e incluíram extinções em larga escala nos oceanos nosso planeta levou 100 mil anos para se recuperar se o ritmo atual de aquecimento não puder ser detido mudanças extraordinárias terão de ser feitas é onde entra a geoengenharia as pessoas têm ficado cada vez mais interessadas na possibilidade de estruturar a terra para compensar os efeitos do aquecimento que temos imposto sobre o clima precisamos considerar essas opções porque talvez não consigamos fazer o suficiente em relação às abordagens mais convencionais e precisemos recorrer a medidas mais extremas uma dessas medidas extremas chama-se semeadura de enxofre a semeadura de enxofre envolve nada menos que declarar guerra à atmosfera do planeta quando os vulcões tem grandes erupções eles lançam milhões de toneladas de partículas de sulfato criando um filtro solar atmosférico esses eventos reduziram as temperaturas globais em mais de meio grau celsius isso ocorreu quando o monte Binatubo entrou em erupção nas Filipinas em 1991 se pudéssemos achar uma forma de imitar isso criando um escudo de enxofre que envolvesse a terra poderíamos resfriar para o planeta talvez o exército pudesse disparar enxofre na alta atmosfera usando suas armas desde que ele seja continuamente postular teríamos um escudo que reflete parte da energia solar além de nos dar belos crepúsculos mas também provocaria outras coisas todos conhecem o problema que tivemos com a destruição do ozônio quando inadvertidamente mexemos com a química da estratosfera e afetamos a camada de ozônio não sabemos o que aconteceria com a química da estratosfera mas ela seria afetada atualmente outras medidas extremas estão sendo estudadas no mundo todo como navios que borrifariam névoa no ar criando mais nuvens a ideia mais ambiciosa soa como ficção científica milhões de espelhos lançados em órbita refletiriam a luz solar para longe da terra se pusermos um espelho lá ele precisará ter dois mil quilômetros de diâmetro outra ideia talvez fosse por muitos espelhos menores com pequenos computadores a bordo para posicioná-los na direção certa é algo grandioso demais para considerarmos seria imensamente despedioso mas não precisamos chegar a esse estágio soluções e tecnologias existem ou estão sendo desenvolvidas para deter e até reverter o aquecimento global os pontos de desequilíbrio e as medidas extremas e absurdamente caras não precisam entrar em cena a ideia é uma emergência atingimos um ponto em que precisamos de ações drásticas rapidamente se quisermos evitar desastres num futuro próximo mas especialmente na escala de tempo dos nossos filhos e netos nós já podemos ver os esboços da solução podemos ver os esboços do que precisamos fazer tecnologicamente bem como economicamente e também politicamente tenho todos os motivos para crer que existe um lampejo de sanidade sabedoria e prudência na personalidade humana em consequência disso coletivamente conseguiremos resolver esse problema segundo os cientistas se quisermos ter alguma chance de impedir que a terra sofra um aquecimento potencialmente calamitoso as emissões globais de carbono devem atingir seu ápice por volta de 2015 quanto mais tempo esperarmos para reverter a situação mais difícil será versão brasileira dpn santos isso é o que poderá acontecer se não reduzirmos o ritmo do aquecimento global já há sinais espécies animais deslocam-se e algumas causam estragos nos ecossistemas a elevação do nível do mar ameaça dezenas de milhares de vidas humanas mas há uma revolução científica em andamento para combater as mudanças climáticas a tecnologia evolui rapidamente mas conseguiria suplantar um mundo em aquecimento terra existe um futuro o clima da terra sempre mudou mas raramente assim tão depressa em apenas 250 anos o planeta ficou um grau e meio fahrenheit mais quente quase um grau celsius celsius é a escala usada pelos cientistas para medir a temperatura no ritmo atual a maioria dos climatologistas concorda que a terra ficará dois graus celsius mais quente dentro de 50 anos e três graus mais quente no final do século como estará o nosso mundo em cada um desses estágios e quais avanços tecnológicos e científicos estão sendo desenvolvidos agora para lidar com esses limiares sabemos o que está causando o problema gases estufa como metano e o dióxido de carbono atuam como um cobertor ao redor do planeta e esses gases estufa estão aumentando num ritmo ainda mais veloz os dados estatísticos vêm de projetos como esse a mil e cem quilômetros do polo sul o gelo antártico acumulou-se em camadas durante milhões de anos vamos lá descendo tudo bem peritos peritos britânicos em clima leem o passado perfurando e examinando amostras de gelo ou núcleos esse núcleo de gelo tem 750 mil anos de comprimento se voltarmos 3 quartos de um milhão de anos veremos oito ciclos climáticos isto é oito vezes entramos e saímos de uma era glacial se analisarmos esses ciclos veremos o que a temperatura causou mas também obteremos o dióxido de carbono metano dois gases estufa e saberemos seus níveis no gelo notamos que são extraordinariamente compatíveis com a temperatura eles a registram extremamente bem Robert Mulvane é um paleoclimatologista um dos expoentes mundiais na área ele agora examina um núcleo de gelo mais curto ou mais jovem o que há dentro dele ar do século dezoito anterior a revolução industrial vou tirar a luva e aquecê-lo assim que eu fizer isso verão as bolhas de ar no gelo cerca de 10% do volume do núcleo de gelo é ar ele instala à medida que as diminutas bolhas de ar provenientes do manto de gelo profundo explodem devido ao derretimento não importa onde o dióxido de carbono é liberado ele se dispersa uniformemente na atmosfera superior sendo assim o ar sobre a Antártida tem as mesmas concentrações de CO2 que o ar sobre Los Angeles Atenas ou Xangai este ar é pré-industrial veremos o nível de dióxido de carbono que havia no ar antes de usarmos tanto combustível fóssil e despejarmos dióxido de carbono na atmosfera já vai estabilizar existe 288 partes por milhão os níveis os níveis atuais de dióxido de carbono são de 386 partes por milhão houve um aumento de 100 partes por milhão no período de apenas 250 anos pode não parecer muito mas está a 100 partes por milhão mais alto que jamais esteve nos últimos 3 quartos de um milhão de anos e tem subido duas partes por milhão a cada ano ininterruptamente se não reduzirmos o volume de dióxido de carbono lançado na atmosfera o nível continuará a subir e terá consequências sobre o clima a preocupação com as mudanças climáticas levou as nações unidas a criar o IPCC o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas um grupo que representa as conclusões de mais de 4 mil climatologistas a ciência ligada às mudanças climáticas atinge um nível de sofisticação e confiabilidade que não deixa nenhuma dúvida de que os seres humanos têm prejudicado o clima da terra a elevação de quase 1 grau celsius já causa impactos pequenos mas significativos sobre o mundo natural à medida que as temperaturas do ar e do oceano elevam-se muitas espécies marinhas estão mudando de área deslocando-se do Equador para os polos